...a cidade, irmã, e... ...por causa dos dias das mães, tá irmãs? Então, vou hoje estar representando mamães, os homens, os filhos saindo de seu ventre que ao longo de nove meses foi gerado pelas mãos do Senhor. Mãe, a mulher em que um dia eu quero ser? Sabe por quê? Porque você é guieira, batalhadora, amável, e está sempre ali me ajudando conselhos. E antes, a minha espécie deve andar. Mãe, a senhora tem a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar a palavra certa nos momentos incertos. E nos fortalecer, gerando, nos fortalecer com o futuro ao nosso redor. Parece ruim. Sabedoria dada por Deus para nos proteger e amparar. Nos momentos mais difíceis, quando éramos bebês, crianças e adolescentes, e agora jovens. Sua existência é em si um ato de amor. Gerar, cuidar, nutrir, amar, amar e amar. Amar como amor incondicional, que nada espera em troca. Mãe, é o ser infinito. Mãe, a senhora é o meu mundo. É do ventre de uma mãe que uma ação foi gerada. E delas saíram plenos pregadores e levitas. E tenho o maior prazer em dizer, mãe, eu te amo muito. Bom, as mães dessa terra nunca abandonam seus filhos. Teus abraços se abrem quando é preciso um abraço. Teu coração sabe compreender quando é preciso uma amiga. E teus filhos são guiados por tua força, tua coragem e teu amor. Pela vida e se precisam pôr, dando asas a teus filhos para que possam voar. Hoje o dia amanhece. Hoje o dia amanheceu feliz. E o dia das mães tem cheio de carinho no ar. Tem forma de roça e cor de amor. É um dia cheio de afeto e abraços, beijos e lágrimas de felicidade e de saudade. Quero também lembrar daquela passagem onde fala a mulher virtuosa. Mãe, mãe sabe identificar teu lar. Mãe sabe identificar teu lar. Tua família e mãe, tu és uma mulher virtuosa. E quero levar teus ensinamentos comigo e ensiná-los para meus filhos também. Se encontrar em provérbios, provérbios que tem um décimo, que diz assim. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede o de Rubens. E também diz, no versículo 28. Levantam-se seus filhos e clamam-a bem-aventurada. Como também seu marido que a louva, dizendo. Muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e validade e promosura. Mas a mulher que tem ao Senhor, essa será louvada. Daí-lhe do fruto das suas mãos e louquem-a nas portas das suas obras. Vemos lá uma mãe virtuosa, dando-lhe conselhos, sabe, ao seu filho. E é assim que a senhora também me orienta a seguir caminhos que sejam da vontade de Deus. Mãe, eu sou grata a Deus por ter me dado uma mãe como você é. Sempre que preciso, está ali. E dizendo, filha, não é assim. Vamos conversar, tenha fé. Isso tudo vai passar. Mãe, sem a senhora, sem a sobra de dúvidas, eu te amo muito. Quando nasci, quem amamentou, quem cuidou de mim, foram vocês, papai e mamãe. Que me deram todo o seu carinho, todo o seu afeto. Se hoje eu sou o que sou, foi porque me ensinou a ser assim. Sempre sorrindo, não importa o que aconteça. Pois a senhora é assim. Forte, temente a Deus, mulher guerreira, que não exige de seus filhos. Já sem consequências nenhuma. E eu, como filha, te admiro muito. Pelo seu enorme amor, mesmo não merecendo. É como um velho ditado. Pode uma mãe cuidar de dez filhos. Mas jamais os dez filhos cuidarão de uma mãe. Porque a senhora sabe de tudo. A senhora é pra mim. É tudo pra mim. Entende tudo. Porque antes de ser mãe, foi jovem também. E o provérbio ainda diz algo muito importante. Porque a senhora é uma mulher sensacional. Tu és bela aos olhos do Senhor. Tu és índida. Tu és uma mulher de força, inviável. Mãe, tu és uma mulher rara e preciosa para todos nós. Extraordinária é você, que deu a luz a filhos. E mesmo não dando a luz, tu és bendita de Deus. E você não tem os nães. E a menina assim. Essas inscrições são de uma mulher sábia e virtuosa. Termina com o testemunho daqueles que a conhecem melhor. Seu marido e seus filhos. Os filhos a abençoam por Deus. Educava desde cedo. O marido a louva por sua excelência. Entre as mulheres. O louvor da família é mais significativo. Os familiares a observam em suas situações reais. E conhecem de fato o seu caráter. Mãe, eu te amo muito. E não há palavras e não há palavras que possam descrever o que você realmente deseja para mim. O que você é para mim, nem mais linda e bela frase poderá te descrever. Porque você é a mãe que Deus me deu. Segundo o coração dele. E eu sou grata a ele. Todos os dias que eu tenho colocado você em minha vida. Que neste dia você possa ver seus frutos aqui neste lugar. Mãe, receba do fundo do meu coração cada palavra, cada sentimento. A senhora não é eterno, mas sempre está aqui no meu coração. Vós filhos, ouvem mais seus pais. Digo isso por mim mesma e por mim também. Ouvem-os, porque eles sabem e sempre sabem o melhor para nós. Mãe, por fim, quero parabenizá-las e repetir o feliz dia das mães. Porque o dia das mães é todo dia. E assim por fim, eu termino. Mãe, te amo muito. A universidade está muito bem representada, viu?